Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Como estão? Olha aqui o projetinho de hoje, eu já ensinei algumas peças aí pra vocês no catavento e hoje nós vamos fazer um lindo tapete. Dá um oi aí pras meninas, produção. Um oi. Tá dando pra elas verem aqui? Tá. Ó, que lindo! Deixa eu ver como tá a imagem aí pra elas, que é sempre diferente, né, gente? Eu achei que ficou lindo, lindo esse tapete com os catavento e é muito fácil de fazer, tá? A lista de material, gente, tá na descrição do vídeo, tá? Tudo detalhado, quantos quadradinhos, quantos blocos de catavento que a gente vai usar e também o tamanho do forro, ó. Tô usando pra forro o brim, tá? Que não escorrega, é o melhor que tem pra tá usando nesse projeto de tapete, tá bom? Aí vamos primeiro começar, ó. Deixa eu abrir aqui pra mim ver quantos que é a emenda. Três de quatro. Ó, vamos começar. Tá dando pra elas verem aqui, produção? Ó, eu vou começar emendando os catavento, tá? Aí eu começo separando quais que eu vou emendar, quanto mais colorido, mais bonito. Aqui, ó, já deu um bloco de quatro. Aqui três. Vamos pôr um rosinha aqui no meio, né? Aqui, ó. Quatro. Um, dois, três, quatro. Então, bora lá pra máquina, produção, já põe as meninas lá. Primeiro nós vamos emendar todos os blocos, tá? Pra depois a gente dar continuidade. Lembrando que você pode fazer de qualquer tamanho, tá? Mari, eu quero fazer... Põe-se alcança a tesoura lá pra mim, produção. Mari, eu quero fazer um catavento gigantão só. Ó, pra fazer o tapete. Pode fazer. Que vai ficar show, tá? Os meus bloquinhos, ó. Onde eu ver que tenho que acertar um pouquinho. Ó. Eu vou acertando, tá? Mas é coisa assim, bem pouquinho. Ó, vou colocar esse rosa aqui, ó. Junto com o azul. Não tem lado, tá, gente? Na hora de emendar aqui, ó. Qualquer lado que eu colocar, tá ok. Tá, a única coisa que eu vou me ater um pouco, é as emendas, tá? Pra ficar bem certinho. Já vou mostrar pra vocês o que é que eu tô falando. Costura na largura do pezinho da máquina, tá? Já compartilha o vídeo, deixa o seu like, o seu comentário. O que é que você tá achando desse projeto. O que é que você achou do projeto, tá bom? Ó, o que eu tô falando pra você da emenda. Que eu procuro ver pra ficar mais certinho possível. É aqui, ó. Tá? Essa costura bem alinhada com a do próximo bloco, ó. Coloquei dois, costurei dois, dou sequência, ó. Vamos colocar esse aqui, né? Ó. Aí eu vou sempre observando. Se a emenda vai casar certinho com a do cima ou com o de baixo, tá? Ai, Mário, o meu não casou. Ficou um pouquinho pra fora, um pouquinho distante. Vai dar certo do mesmo jeito, tá, gente? Ó. Tá vendo, ó. Procuro sempre, ó. Tá dando pra elas verem aí, né, produção? Tá. Manter alinhado, ó. Aqui eu vou tirar um pouquinho desse bloco. Porque eu tô vendo que ele tá um pouquinho... Ali, passando. Esse aqui também vai tá, ó. Gente, isso é coisinha mínima, tá? Mínima, mínima, mínima. Se você que eu corto, o mais é a rasgo, né, meus bloquinhos? Dependendo do jeito que você cortar aí, nem dá diferença, tá? Ó. Procurei alinhando, né? Ó. Costura lá na largura do pezinho da máquina, com retrocesso no começo e no final. Olha que lindo que ficou. Abre aí pra elas verem, produção. Ó. Esse aqui não ficou tão certinho, mas tá ok. Tá? Agora nós vamos emendar o outro. São três, tá? Aí é tudo o mesmo esqueminha, ó. Vou tentando deixar alinhado. Acertando ali, ó. Começa com retrocesso, ó. Costura reta na largura do pezinho da máquina. É o mesmo processo que eu emendei aqui o primeiro bloco, tá? Deixa eu trazer ele pra cá, pra não me atrapalhar. Agora eu vou emendar esse nesse, pra depois emendar ali. Acertar certinho ali, ó. Mais ou menos, né, gente? Eu vou girando, ó. Até onde mais fica melhor, tá? Porque não tem lado. Qualquer lado você pode emendar, tá? E vai dar boa. Não gosto da costura muito grande, tá? Pra fazer, do ponto muito grande, pra fazer esse trabalho. Sempre tirando as linhas. Lembrando que os meus blocos já estavam prontos, né? Eu já ensinei, tem um vídeo aí no canal só ensinando a montar o bloco. Você pode montar de qualquer tamanho, tá? É uma forma bem legal aí de você tá dando aí um destino legal para os retalhos, tá, gente? A gente sempre junta muito retalho, né? Ó, já emendei dois, ó. Quanto mais colorido, mais bonito, tá? Quanto mais misturar as cores, mais bonito vai ficar. Aqui até que eu não tinha cores muito escuras, né? Mas quanto mais colorido, você sabe que mais bonito vai ficar o seu trabalho, tá? Certinho ali no meio. Sempre observo ali, ó, se tá certinho a emenda. Ai, um bloco ficou coisa de dois milímetros, um maior que o outro, não tem problema, tá, gente? Precisa de ser perfeito, perfeito, perfeito. Vocês estão vendo que os meus aqui não tá tão perfeitinho, né, hein? Mas no final dá tudo certo. Eu corto rasgando, então às vezes dá alguma diferencinha, mas é coisa mínima. Não é difícil de fazer, você mesma vai montar seus blocos, vai fazer seus tapetes, tá? Primeiro eu monto dois, depois eu venho emendando, ó. Ó, agora eu vou pegar e eu vou abrir essas emendas que eu fiz, tá? Vou abrir aqui com a mão mesmo, ó. O restante do bloco já tá aberto. É, se você, as costuras, né, se você preferir, pode tá indo lá no ferro, tá? Dando uma vincada aqui, ó. Eu tenho que costurar, fazer as emendas com essas costuras abertas, tá? Que é pra não ficar grosseiro na hora que eu for emendar. Ó, abri um. Eu vou deixar esse bloco mais claro no meio do tapete. E os dois mais escuros nas laterais. Pra destacar mais, né? Aí no final de tudo eu dou uma passada no ferro, tá? Antes de colocar lá no forro. Ó, aí eu vou vir aqui, ó, direito com direito, né? Aí aqui também eu gosto de alinhar mais ou menos aqui as costuras, tá? Ó, aí eu vou ajeitando. Sempre na largura do pezinho da máquina as costuras. Tá, gente? Ó. Como eu vou deixar o mais claro no meio, né? Aí aqui eu vou pegar o outro bloco, ó. A outra tirinha que a gente emendou. Vou tá abrindo ela também, ó. Na hora de costurar ali, ó, não ficar dobrado, tá? Como eu vou deixar o mais claro no meio, aí eu vou vir aqui na outra ponta, ó. Ó, alinho o primeiro bloco. Aí depois os outros são mais fáceis, tá? Aí eu amo fazer tapete, gente. A Mari quase não faz aqui no canal, né? Mas quando eu tenho oportunidade, eu gosto de fazer tapete. Produção, põe as meninas lá no ferro. Para a gente abrir essas costuras. Deixa eu tirar tudo. Pronto. Deixa eu passar isso aqui pra cá. Para a gente abrir. Gente, não esquece daquela visitinha na descrição do vídeo, tá? Porque já tem tecido novo lá na loja da Cristina. O link do site aí na descrição do vídeo. O telefone pra compras também. Quem quiser aí adquirir as faixas de tecido com o dia da semana, com a semaninha. Já tem lá na loja, tá? Tem tecido de barrado da Círculo. Tem coisa lindíssima lá. Ela já enviou pra mim as novidades. Assim que chegar, eu gravo e mostro pra vocês, tá? Bom, e agora a gente vai dar... Abrir um pouco esses... Essas costuras. Conforme eu fiz cada bloco, eu já fui abrindo, tá? Então, agora eu vou passar o ferro só nessas costuras que a gente acabou de fazer, tá? Quem que tá afundando aí, produção? É a bolinha? É. Ai, não acredito. Essa criaturinha, viu? Tudo quanto é coisa que ela acha, ela acha que é de comer. Tá boa a imagem aí pras meninas? Tá. Ai, Mari, eu não tenho paciência de mexer com o retalho. Dá muito trabalho. Dá trabalho, gente. Mas é uma terapia maravilhosa, viu? Amanhã nós temos a nossa live, nossa aula ao vivo. É... Na segunda a gente vai entrar com os projetinhos aí, desde a live de amanhã, né? Fora já desse... Dessa questão do catavento. Mas depois eu vou voltar com algumas peças, tá? É só pra dar uma distraída que eu tenho que colocar umas peças aí que já tá preparado o projeto pra vocês. Aí depois eu vou vir com mais algumas propostas de catavento, tá? Só pra não ficar muito cansativo muita coisa de catavento, tá? O ferro, gente, e a costura, anda junto. Não tem jeito, tá? Tem que ser tudo bem passadinho. Pra abrir bem as costuras. Porque eu não vou fazer costura aqui pelo meio. Ó, vem cá, produção. Ó, aqui eu vou colocar, ó, o meu avesso pra cima, tá? Aqui é o meu tecido de fogo, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Direito com direito, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui tá o avesso. Direito pra cima. Nossa, tá até amassadinho. Depois eu passo. Aí eu vou vir aqui, ó, direito com direito, tá? Fica um tapete grande, tá, gente? Ó. Vou colocar aqui desse lado, ó. Pra mim visualizar melhor, tá? Aí nós vamos alfinetar essa turma aqui, ó. Eu vou costurar desse lado do forro. Coloca direito com direito. A gente vai passar uma costura na volta toda, deixando uma abertura pra gente desvirar a peça. Aqui eu cortei o forro do mesmo tamanho do que ficou os blocos. Só que é bom deixar o forro um pouquinho maior, tá, gente? Fica a dica aí, tá? Ó, vocês estão vendo que ficou do mesmo tamaninho. Porque eu já tinha feito outro de teste, né? Aí eu cortei do mesmo tamanho. Dá certo também, ó. Aí eu acho que eu vou costurar desse lado aqui, ó. Tá? Deixa eu ver o lado que é melhor pra costurar. Aí você pode costurar de qualquer lado, tá? Mas eu acho que eu vou costurar do lado do forro. Vamos lá na máquina, produção? Acho que do lado do forro aqui eu acho melhor. Ó. Ó, aqui eu vou deixar uma abertura de uns... Ai, cadê meu marcador, caralho? Eu sei nenhum aqui. Ó, vou colocar um filetezinho aqui. A produção já me deu aqui. Vou deixar uma abertura aqui, ó, de... 15 centímetros pra gente tá virando a peça, tá? Marquei aqui, ó. 15 centímetros é o suficiente, tá? Pra gente virar a peça. Aí eu vou vir aqui, ó. Largura do pezinho da máquina. Começa com retrocesso. Aí chama na costura, né? Como eu cortei do mesmo tamanho, eu vou seguir o forro, tá? O forro eu sei que tá bem certinho. Vídeo na íntegra pra você, sem corte. Ai, Mari, como é que faz os blocos? Gente, tá aí já no canal. O vídeo do passo a passo, como fazer o catavento, tá? Como montar os blocos, né? De catavento. Aqui é uma costura rápida. Vou virar aqui que tá pesando. Tô chegando aqui já na marcação que eu fiz, ó. Pra deixar a abertura, certo? Ó, o processo. Agora eu tiro todos os alfinetes. Mari, tem que ser o brim pra forro, gente. Ou é o brim ou é o jeans, tá? Não tem como. Porque escorrega, pra não escorregar, tá? Ó, agora eu vou cortar só os biquinhos, ó. Pra ficar bonitinho a hora que eu virar. Não vou refilar a volta. Não vejo necessidade De tá refilando a volta toda. Eu só vou dar uma olhada Se a costura pegou Legal em tudo aqui. Ó, tô dando uma olhadinha. E eu tô vendo que aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, ó. Vou desmanchar pra dar uma puxadinha. Porque tá bem fofo aqui. E tá muito na beiradinha a costura. Que não pegou esse pedacinho aqui, ó. O único pedacinho que eu vi Que não pegou a costura. Que ficou bem na beiradinha. Tá dando pela azeite pertinho, produção? Vou aumentar. Ó, ficou bem na beiradinha aqui, tá vendo? É só puxar aqui um pouquinho do tecido Que ele chega. Só que pra isso eu tenho que desmanchar aqui um pedacinho. Então, sempre que você for fazer esse tipo de trabalho Revisa a costura, tá? Antes de dar continuidade Pra ver se pegou a costura Na volta toda Se tá tudo ok. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Aí é só pegar, ó. E puxar ele pra cá, ó. Aí eu vou voltar lá de trás Começar com o retrocesso. E finaliza com o retrocesso. Era só esse pedacinho Que não ficou legal. E tapete é uma peça Que é bem lavada. Ó, aqui tá muito na beirada. Mas não tanto quanto ali. Então, aqui eu só vou reforçar a costura. É os únicos lugarzinhos que deu problema. O restante tá tudo beleza pura. Ó, agora eu vou vir aqui, ó. No buraquinho, ó. E vou virar a peça, ó. Tá? Eu deixei um espaço grande. Então, não tem churumela pra virar aqui. É beleza pura, ó. Eu gosto muito de fazer viradinho assim. Dá pra fazer com viés. Na volta toda também, tá, gente? Vamos lá no ferro, produção. Eu gosto de dar uma passada Depois que vira. Vou pegar aqui meu milagroso. Enfiar aqui no buraquinho Pra acertar os cantinhos. Aí as laterais eu acerto no ferro. Tá? Ó. Bem os cantinhos Pra ficar quadrado bonito, né? Gente, fica um tapete excelente, viu? Vou dar o tamanho final Que fica pra vocês. Eu fiz dois do mesmo tamanho. Pode ser que depois Eu faça Um porta-papel higiênico Com o catavento. Talvez já saia um jogo de banheiro Se eu fizer a tampinha do vaso, tá? Vamos ver aí. Não percam os próximos Capítulos aí, ó. Aí eu vou acertando, ó. Dá aquela passadinha nas laterais, ó. Tá vendo? Pra não aparecer o forro do lado direito E nem a parte dos tecidos aqui Pro lado do forro, tá? Ó. Aí, ó. Esse bloco azul Que lindo que ficou. Ó, eu vou acertando. Aí aqui tem que ser no ferro, tá, gente? Não tem como. Meio que também dou mais uma passadinha, né? Que ajuda a alinhar todo mundo Que tá bem certinho. Ó, aqui onde tá a abertura Tá dando pra elas verem certinho, produção? Ó, eu vou vincar aqui, ó. A dobra E já passo o ferro aqui, ó. Fica alinhadinho, ó. Depois você nem acha Onde é que tá a costura depois. Estão bem certinho. Onde que tá a abertura, no caso, né? Ó. Esse bloco amarelo aqui também ficou lindo Com esse poá. Produção, já vamos lá pra máquina. Nós vamos só passar a costura aqui na volta toda A gente já finaliza. Olha que lindo que ficou. Ó, vou começar aqui, ó, bem Só que eu gosto de fazer Eu vou fazer essa costura aqui do lado direito mesmo. Tem uns que eu gosto de fazer do lado avesso. Ó. Aí a costura é na beiradinha, tá, gente? Não é largura de pézinho de máquina, não. É na beiradinha, tá? Pra cobrir bem ali Onde a gente deixou aberto. Fica um senhor de um tapete, viu, gente? Eu gosto de rebater essa costura só na volta toda Eu não vejo necessidade, o meio aqui fica solto Eu não vejo necessidade de passar a costura aí, não Baixo a agulha pra girar a peça O mesmo que eu fiz aqui é só na beiradinha, não E aí? Que eu não vejo nem o potete Eu não vejo que solto Eu não vejo que solto Ai, ficou pronto o produziu Ficou lindo Tirar as linhas Põe elas lá na mesa Que lá dá pra elas ver melhor Vou mostrar as peças E vou dar o tamanho final Que ficou pra elas Ai, que show Vou abrir o outro aqui Ó, ficou do mesmo tamanho, gente É, e dá um tapetão Sem emendar os dois Não, mas tá vendo? Ó, vou dar o tamanho pra vocês Que ficou, ele fica Tamanho final 67,5 Por 50,5 Tá? 67,5 por 50,5 Ficou assim, ó Lindo, lindo Tira uma foto aí pra foto de capa Produção, pra mim assim Ter noção na hora de subir lá os vídeos Certinho, né? O que você achou, produção? Eu amei Bonito Bonito Ele fala bonito Ó o avesso Vocês gostam de ver, né? O avesso Ó, a foto daquela última passada, né? Tá vendo? Ó, no brinho, ó Não escorrega Ficou top, tá? Deixa aí pra mim nos comentários Se você quer que eu monte com esses tapetes Um kit pra banheiro, gente Se eu fazer a tampinha do vaso E o porta papel higiênico Já monta um kit Um kit lindíssimo Deixa aí pra mim se você quer ver, tá bom? Dá um tchau aí pras meninas, produção Um tchau, tchau Ó, tchau, tchau minhas lindas E eu te espero amanhã Tem mais coisa linda aqui no canal Não perde não, tá bom? Ó, beijo, beijo Ó, beijo, beijo, beijo